Música Pandeno na minha casa, que lhe me dizeste O maior é o puna, é sério minha princesa A boite com o Iago, para mim é dizer Suceda, o puna vai caminho certo, baby Por favor, seta a banca e chão, o anel na dedo A minha dão, tudo que eu pedi, porque a minha mão, baby Por deixar sem jeito, um parinho aberto Nunca tá sentindo sossego, quer se vou castar perto Por deixar sem jeito, um parinho aberto Nunca tá sentindo sossego, quer se vou castar perto A minha dinheiro, tudo e só vovó E só vovó, e só vovó, e só vovó Por que a minha deseja, tudo e só na vovó E só na vovó, e só na vovó, e só na vovó E a boquinha Eva E a boquinha Pérola E a boquinha Eva E a boquinha Pérola Recoza a dianca pudi Paquilangunza de acumelie Paquilangunza de acumelie Paquilangunza de acusão Se colega da missi de escola Missi entregou, chabirinha cofri Camis de pavufa sem sofrir Mois de confiá na bo Diferente de que ele escuta foi vivacuar O lixo assim jeito Com a farinha pito Nunca tá sem ti sossego Quer se vou castar perto O lixo assim jeito Com a farinha pito Nunca tá sem ti sossego Quer se vou castar perto A minha dinheiro, tudo e só vovó E só vovó, e só vovó, e só vovó Por que a minha deseja, tudo e só na vovó E só na vovó, e só na vovó, e só na vovó E a boquinha Eva E a boquinha Pérola E a boquinha Eva E a boquinha Pérola Ai eu te quero de verdade, baby juro ser verdade Entrega-me o cura só, mas nunca cá não existe falsidade Diz que se de bom prefiro irpir a identidade Não sei como te dizer, vai, ajuda-me este tio Portanto o meu trabalho, tudo e só vovó E o dinheiro com o meu carro, tudo e só vovó Se contra o fã de roupa, cota de horror Não manda o DJ Junior, o decafé Ou apresenta o inglês A minha dinheiro, tudo e só vovó E só vovó, e só vovó, e só vovó Por que a minha deseja, tudo e só na vovó E só na vovó, e só na vovó E a boquinha Eva E a boquinha Pérola E a boquinha Eva E a boquinha Pérola Obrigado, Cotejão E a boquinha E a boquinha E a boquinha O que é?